E aí vai dar bom vai dar bom porto de BL aqui ó e comeu meio deles aqui acabou o jogo aqui ó bufa segredo encostou na caixa bonou para o lado bonou para o outro bonou mais um subiu aqui blau subiu bonou bonou pulou e acabou filho ganhou um round aqui ó ganhou um round aqui só e vai falar que ele me viu viu não eu falei mané ganhou um round aqui ó tá aqui pai porque você não joga profissionalmente porque eu não sou profissional pensando em montar um PC top pelo Aliexpress com a sua opinião viado eu não sou teu pai não viado não sou o dono do teu dinheiro eu quero também não quer os caras do teu time jogando mano eu tenho que narrar esses caras jogando aqui velho espero que merece o Mundial filho ele só não sabem disso ainda e aí ignorei a foda-se velho mas caralho o Windows 10 tá fazendo o que aqui na base cara você já fez as pazes com o animal eu tenho sete anos agora cara parece que aquelas crianças faz merda na escola tá ligado duas crianças briga aí chega a professora Joãozinho Pedrinho vem aqui vocês dois aí bota um de frente com o outro assim olha na mão olha olha para a cara dele faça as pazes faça só a porra amarela me respeita o caralho já fez as pazes porra viado dois marmanjo fazer as pazes viado puta que para não fazer as pazes não tá brincando ó tá brincando comigo ó rapaziada para quem não sabe do animal usa meu cupom aí mané quando ele compra zp aí ó ele é da exclamação zp aqui na minha live usa meu cupom lá eu recomendo vocês fazerem o mesmo que que vocês acham que que vocês acham aí você não sente um pouco de lag no CF não com esse ping aqui mané sem usar o no ping eu sinto mané se eu usar o no ping eu não sinto exclamação ping com pão pãozinho filho tá aí chamar os moleque de chão de oficina é ban a mané chão de oficina é sujo então acho que não eu acho que não só acho mas assim não recomendo você pode tirar o cara de calvo de pateta de bobalhão de fedorento cu suado tá ligado tem outros xingamentos legal aí ó rap tio anfíbio é marsupial e pode aí vai xingar o cara pode chão de oficina velho e não lerdão lerdão e aí e aí 20 e 80 ti roda valorante suave Qual a configuração do teu PC? Eu tô vendendo É 1.5 1.5, 8 de RAM É Caralho Ô ruindade, hein Ô ruindade, hein Tá sem W aí, primo Tá sem W aí? K.R.G, mané Abre, abre Abre pra ver que eu não te boto Olha o cara aqui, quer ver? Cadê? Bota nele de 12 Caralho, é K.S.P, velho A Valkyrie que tá jogando aqui comigo Aí, Valkyrie, na moral Você que inventou essa merda aí no crosshair Botar vagabundo pra jogar de K.S.P Aí afunda igual Aí me fode tudo Pra que que eu for inventar essa arma nesse jogo, viado? A arma mais torta do mundo E vagabundo vem jogar no meu time com isso aí Vamos começar da vida, né? Lerdão Aperta W Aperta W Mongolão Bobão Coazedo Porra Ainda perde, mané Pãozinho suco de petróleo Mané Cês pede o ban Cês pede o ban E reclama quando o ban vem, né, viado? Eu vou botar Eu brilho oco, mulher Gosta, cara Ué Mano, como assim? Tinha que nem ia pegar também Come aqui, come Isso Vem ao Windows 10 Esse Windows 10 aí tá Horrível Acho que a gente ganha CF Stars Mané Não sou mãe de nada também, né, cara Primeiro tem que ver quais os times estão classificando Pra CFS Pô, é Os caras nem terminam a temporada ainda, cara Pra saber O time que vai se classificar no bagulho Você vai vir Ah, valeu Ganhou o jogo, filho Pegar o Lerdão Um do C4 aqui, ó Agora aqui, ó Ó o burro, ó Se não, vocês vão matar um burro, ó Ó Ó o burro O burro tava dando pre-fire, ó Aí você joga uma banha aqui O burro vai achar que vem nas costas dele, ó Agora é só ficar aqui de mira, ó Já meou o burro O burro acha que eu tô em cima Mas parece em... Caralho, mané Tá tocando o cu em mim Ué, fundo B, cara Vai, primo Atira Vamos 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 Mira no bagulho, cara Pra você ser burro Você tá com... Porra Você é inchada, viado Meu Deus do céu, cara Pega a cá, velho Pega a cá Pega a cá, Jim Pega a cá, Jim Caralho Puta que pariu, Jim Meu Deus Por isso que eu prefiro... Ah, é isso Pô, é isso Pô Aí, ó Valkyria Eu te amo, Valkyria Você ensinou os melhores KSP do Brasil A jogar ranqueada, filho É isso Procurando o ZP mais barato Aqui, a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Eu acho que o Strider jogava pra campo hoje em dia Não jogava... Ai meu Deus, cara Eu sei que os fanboys nesse momento vai me odiar Mas assim, rapaziada Nem pra aquela época ele dava pra campeonato Por quê? O Strider, ele era um cara Tinha tipo muita mira Inegável Inegável Qual que era o problema dele? Ele não tinha noção de game Tá ligado? Tanto é que se vocês repararem Sempre que ele ia fazer alguma gameplay Alguma coisa Raramente ele tava jogando sozinho Por quê? Porque... Vocês lembram do vídeo que eu fiz Ensinando a prestar atenção no minimapa? Então Desde aquela época Ele já não tinha isso Por quê? Ele tinha muita mira Então assim Ele ia... Ele sabia abrir os pixels E tal, tudo Tá que se um cara, por exemplo Morresse do outro lado do mapa Ele ia ficar perguntando Cal, cal, cal Onde tem? Onde vai ter? Onde vai ter? Então tipo Era só olhar pro minimapa Tá ligado? Tipo Ia ser noção básica do jogo E ia muito bobo isso Porque ele não fazia Tanto é que ele só jogava com os amigos dele Isso ali é normal Farfã Essas porra Vocês podem reparar Toda vez que os amigos dele morriam Ele ficava pedindo cal Perguntando Perguntando De jogo Mas de mira Era inegável Nada a ver? Ah, só tô dando a minha opinião Pode me odiar se quiser Por eu estar falando do maior ídolo de vocês Tá tranquilo Eu não ligo não Mas é aquilo Tipo Eu não nasci igual a ninguém Eu não vou babar ovo de ninguém Tipo É o que eu acho Saia isso Tchau